Eu vou cantar agora a canção mais importante da minha vida Dos momentos mais difíceis Foi quando veio a inspiração de Deus e eu compus para Ele o que é vitória Irmãos amados, sei o quanto tem chorado Tantos problemas assolando as nações Enfermidades, desemprego, muita fome Gritos de guerra, desesperos, aflições Mas ainda existe solução pro teu problema Entregue a Cristo, Ele pode resolver Receberás a tua bênção hoje mesmo E no teu rosto um sorriso bate e tem Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora As tuas lágrimas o anjo tem colhido E tem levado até o trono do Senhor Enquanto as lágrimas estão se derramando Ele derrama sua graça, seu amor Não tenha medo da tripulação Não tenha medo da tripulação da vida Tribulação também passou nosso Jesus Que sofrimento teve Cristo no Calvário Como chorou por todos nós ali na cruz Quer vitória? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora E quantas vezes tu ficas desesperado Se preocupando com o que pode acontecer Se está difícil, dobre agora os teus joelhos E deixe as lágrimas molhar todo o teu ser Então verás que quando choras Deus responde Resolve tudo e te consola o coração Sinta esse anjo enxugando o teu rosto Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos Oh, 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 oh Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Quer vitória? Vai chorando, geme e chora Levanta a mão, receba a bênção nesta hora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora É só pedir, mas vai chorando, geme e chora Pegue a tua parte, irmão A mesa está bem farda Pegue em abundância, pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Encha teu celeiro De bênçãos espirituais Deixe a que transborde, que derrame até que sobre De bênçãos nunca são demais A mesa preparada em nossa frente O anjo com a bandeja em suas mãos Dos crentes a cabeça é ungida Brasas, brasas vivas, queimam corações Cristo a cada um vai perguntando O que queres que te faça, meu irmão? Hoje as bênçãos vêm em abundância Estenda Jesus Cristo a tua mão Pegue a tua parte, irmão A mesa está bem farda Pegue em abundância Pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Encha teu celeiro De bênçãos espirituais Deixe a que transborde Que derrame até que sobre De bênçãos nunca são demais A comida desta festa é muito pura As bênçãos vão de cura à ressurreição Cegos, mudos, sudos e cancerosos Recebem nesta festa Recebem nesta festa a perfeição A entrada é franca, não precisa ingresso Basta crer no nome de Jesus Nem ser milionário e ter sucesso É só tocar no sangue lá da cruz Pegue a tua parte, irmão A mesa está bem farda Pegue em abundância Pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Encha teu celeiro De bênçãos espirituais Deixe a que transborde Que derrame até que sobre Bençãos nunca são demais Pegue a tua parte, irmão Pegue a tua parte, irmão A mesa está bem farda Pegue em abundância Pois a tua esperança Cristo não deixou morrer Que esforçada Encha teu celeiro De bênçãos espirituais Deixe a que transborde Que derrame até que sobre Bençãos nunca são demais Deixe a que transborde Que derrame até que sobre Bençãos nunca são demais Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder, meu, supor da sua dor Ele vai estar Ele vem te socorrer, tirar da solidão Desespero que não tem fim Tente fazer com isso, eu dou te tirar da dor Te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos Às vezes vem só pra te sufocar Fazendo o retorno ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E quem viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Seu socorro já vem vindo Pode ter certeza, Deus já vai chegar Com o seu poder, meu, supor da sua dor Ele vai ser Não tem fim Vem te socorrer, tirar da solidão Desespero que não tem fim Vem te fazer com isso, eu dou te tirada Vem te fazer feliz Sei que não dá nada, faço os pensamentos Às vezes vem só pra te sufocar Assim por retornar ao passado Que te traz lembranças e te magoar Mas Deus já decretou vitória pra você aqui, irmão, neste lugar E todo temporal de lágrimas Deus vai fazer cessar Pra Deus não existe impossível Tudo Ele pode fazer Veja que a vitória está vindo pra você E que viu você chorar Sorrindo agora vão te ver Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você Pois a prova já passou E agora é só vitória, irmão, pra você E agora é só vitória, irmão, pra você E agora é só vitória, irmão, pra você Sempre vou lembrar Da coragem, do amor Da firmeza e vontade Da fé e devoção Da igreja do tempo de Paulo De Pedro e João Que enfrentavam a fúria de Roma Mas nunca negaram Sua fé de cristãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos Em plena arena Enfrentando os leões Quanto mais a fogueira queimava Mais se ouvia o louvor Dos nossos irmãos Sob o sangue O sangue tombavam nas ruas Chegavam no céu Com a vitória nas mãos É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste ponto Começando em meu coração Eu queria ver Eu queria ver A bravura dos santos É um exemplo pra mim É um exemplo pra mim Verdadeira lição Oh meu Deus É viva tua igreja de novo Faz a chama Até neste ponto Começando em meu coração Começando em meu coração Começando em meu coração Oh meu Deus Reaviva tua igreja de novo Faz a chama Faz a chama Varder neste ponto Começando em meu coração Faz a chama Faz a chama Varder neste ponto Varder neste ponto Varder neste ponto Varder este ponto Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouve alguém falando Ouve alguém falando Dizer-me assim Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carpinteiro Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Onde cruz se erigiu Ela um dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim pecador Se eu amo A mensagem da cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Que eu caio E de a glória Dos céus O Cordeiro O Cordeiro De Deus Ao Calvário Humilhante Baixou Essa cruz Tem pra mim Atrativo Sem fim Porque nela Jesus Me salvou Se eu amo Se eu amo A mensagem Na cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Essa cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar Meu perdão Eu me alegro Na cruz Ela vem Ela vem Graça e luz Para minha Santificação Se eu amo A mensagem Na cruz É morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma coroa Trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo Vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Da glória Em te ter Se eu amo A mensagem Da cruz É morrer É morrer Eu a vou Proclamar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa Trocar Trocar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa Trocar Se está tudo Obscuro E não tem saída Pra você Se o abismo É tão profundo E não tem Pra onde correr Tantas Tantas lutas Tem passado Espinhos Tem atravessado Caminhos Que são Labirintos E não tem Saída Tantas Eu também Passei Por essa Situação Mas Surgi uma Luz Em meio A escuridão E essa Mesma Luz Vai ajudar Você Basta Você Chamar Que vem Te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Águas cristalinas Irão transbordar É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir Espinhos e flores Vão se transformar As trevas em luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir E desse labirinto Você vai sair Eu também passei Por essa situação Mas Surge uma Luz Em meio A escuridão E essa Mesma Luz Vai ajudar Você Basta Você Chamar Que vem Te socorrer E nesse deserto Ele vai te tirar Sim Sim Águas cristalinas Irão transbordar É É Esse é o Deus Que morreu por ti E em sua vida Ele quer agir E em sua vida Espinhos e flores vão se transformar As trevas As trevas em luz Pra te iluminar E o caminho certo Você vai seguir Desse Dê um Desse labirinto Você vai sair E desse labirinto você vai sair Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo em dano E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites E a morte levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado De forma cruel Sei que alguns foram mortos ao fio da espada Sei que também eles estão lá no seio de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Eu sou a semente do sangue E todos os irmãos que morreram sangrando E o sonho g OH Evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o Evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue 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 Que pode levar Eu sou a semente do sangue 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 Para que? Eu sou a semente do sangue Lágrimas que descem do seu rosto São marcas de desgosto De quem tanto já sofreu Lágrimas que molham a sua vida Parece não ter saído É fruto do que se perdeu Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou do céu E viu em mim alguém Alguém que estava caído E desprezado Foi assim Deus me viu E te vê também E hoje vai chegar Te abençoar pra sempre Amém Só Ele pode mudar O cativeiro Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Meu amigo Jefferson Alves Foi como eu Caído e humilhado Sem ninguém Mas Deus olhou Mas Deus olhou do céu Te abençoar Te abençoar Te abençoar pra sempre Amém Só Ele pode mudar O cativeiro O cativeiro Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Hoje o teu sofrimento Vai chegar ao fim Pode ter certeza Deus estar aqui Já enxugou Suas lágrimas E toda dor Ele já fez sair Receba a vitória Agora em suas mãos Os seus inimigos Envergonhados estão Pois Deus te abençoou E te colocou Junto com os campeões Você é campeão Você é campeão Você é campeão Você é campeão Deus te fez o vencedor Quando o Jordão Passarmos unidos E entrarmos do céu Eu veremos lá Como a areia da praia Os gemidos Oh que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todos salvos Posterá Sim Tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Tantos como a areia do mar Que a morte jamais alcançará Tantos como a areia do mar Que gozo sentirá Que gozo sentirá Todo salvo Pois verá Se tantos como a areia da praia Lá na mar Lá na margem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra Nós veremos a terra prometida Todo salvo Todo salvo Pois verá Se tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da praia Lá na margem do rio da praia Lá na margem do rio da praia O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Não tem ninguém pra conversar Não tem ninguém pra conversar Não tem ninguém pra conversar Faz o que possa Ó quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar um tão pobre pecador Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado E vi sobre mim a espada da lei Apressado fugi Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Quão ditoso então Este meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz A sofrer lá na cruz A sofrer lá na cruz Amém. 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 Ele cura a lepra, perdoa pecado, ele é a cura do desenganado, ele é a vida pra quem quer viver. Até o mar lhe obedece tempestade passa, troca o sorriso do rosto sem graça, se o homem Está morto, ele faz renascer Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Portas se abrem, demônios se vão Quando clamamos ao Deus de Abraão E virá em um trono de glória Julgar as nações Julgar as nações Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não haverá dor Nem sorte nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Imagine você Num corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos Lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando no coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantar Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o pai Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Pra sempre cantarei Pra sempre cantarei Frente a frente com o pai Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo Angustiado em seu peito Você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa Se você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti Se levantar Ele ordena anjos poderosos Para te guardar Foi ungido Foi ungido, foi remido e separado Pra vencer E reinar com ele E reinar com ele Deus vai na frente Com este Deus Com este Deus não há quem possa Não há como Não há como nosso Deus Lá no Egito Trouxe as fracas e humilhou O tal de faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Mas a morte vira vida Pra tudo tem uma saída Não há como uma saída Não há Deus Não há Deus como esse Deus Elohim É o Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Ele é Deus Ele é Deus Verdadeiro Ele é Deus Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim É o Shaddai Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida Já tudo tem uma saída, faz em ti um campeão Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho Coração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos É todo dia a mesma coisa e você se cansou, de tanto sofrimento Mas eu declaro que chegou a hora, que Deus vai tirar você desse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito, trouxe as vagas e humilhou o tal de Faraó Exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só Mas a morte vira vida, já tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Elohim, El Shaddai, Adonai Adore o nome dele Faz a morte vira vida, já tudo tem uma saída Faz em ti um campeão Fazer-te 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 um campeão Um campeão De Eu Federal Que guarda Um campeão Ofício Um campeão Um campeão Guardando ninguém pode destruir Um exército de anjos Como seu general me guarda sim Sim Se quiseres ser guardado É só a Jesus Cristo aceitar Terás a guarda fiel de um anjo Também seu nome no céu estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir Um exército de anjos Como seu general me guarda sim Um sorriso nesta hora Deus vai dar se você o aceitar Que logo vai mandar um anjo forte Que do teu lado sempre estará Anjos, anjos poderosos Guardando ninguém pode destruir O exército de anjos O seu general me guarda sim O seu general me guarda sim 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 O seu general me guarda sim O seu general me guarda sim Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu perdo Um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Com sonhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo Me pensei pra ti Deus usou um homem Que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vacio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado Ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem de ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo que vai ser pra ti Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Vejo que você está tão triste Posso perceber a desilusão Não encontra forças pra lutar Em meia batalha você quer parar Meu irmão não faça desse jeito Existe alguém que está aí Pertinho de você É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus Te carrega em seus braços E te lembra do cansaço Ele é a salvação Meu irmão não faça desse jeito Existe alguém que está aí Pertinho de você É um amigo certo e verdadeiro É um amigo certo e verdadeiro A todo tempo pra te defender Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Nele encontra a solução Pois só Jesus Te carrega em seus braços Pois só Jesus E te livra do cansaço Ele é a salvação Pois só Jesus É o caminho, a verdade e a vida Nele se encontra a guarida Ele encontra a solução Ele encontra a solução Pois só Jesus Te carrega em seus braços E te livra do cansaço Ele é a salvação 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 Tchau 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 Tchau